Gente, uma mulher de 35 anos foi presa por tráfico internacional de drogas com quase 9 quilos de maconha na rodovia Assis-Chateaubriand, em Pirapózinho. Ela viajava em um ônibus que saiu de Cascavel, no Paraná, e seguia para o estado de Goiás. Durante uma fiscalização, os cães farejadores do BAEP deram um alerta que havia droga escondida na mala. A mulher disse que comprou a maconha no Paraguai por R$ 3.500 e ia revender no Maranhão. A mulher foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal em Prudente e segue agora presa à disposição da Justiça.